A CIDADE NO BRASIL 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 E o apoiador da Thales, com o aparecendo da luta final. Atenção, a última chamada para o aparelho da João Pelo e Vaz, centro de treinamento de barrigal, com o aparecendo da terceira, com o aparecendo do primeiro futebol. Atenção, a última chamada para o aparelho da João Pelo e Vaz. Atenção, a última chamada para o aparelho da João Pelo e Vaz. Atenção, a última chamada para o aparelho da João Pelo e Vaz.